Sr. Presidente Giovanni Scherini, lá de São Borja, tem gente lá em São Borja olhando para a V. Exª lá, feliz da vida, o Júnior do Gado, que é um pernambucano, mas que virou gaúcho lá. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, aqui três registros. Primeiro, lamentar o falecimento do Dr. Fernando Gueiros, que presidiu o sindicato dos odontologistas de Pernambuco por muito tempo, com muita competência. A gente lamenta, mas que é uma passagem. O outro registro, Sr. Presidente, é a eleição da Associação dos Sem Teto de Santa Maria da Boa Vista. Lá o Luciano, baiano, que vem fazendo um bom trabalho lá, está mais uma vez presidindo esse movimento. E de 829 votantes, ele teve 828 votos. Quero parabenizar não apenas o Luciano, mas parabenizar o movimento dos Sem Teto de Santa Maria da Boa Vista e assumir com ele, com esse movimento, obviamente, que um compromisso de levar mais residências para esse povo. Sr. Presidente, pedir, fazer aqui dois apelos. Primeiro, que a gente possa incluir na pauta a PEC número 2, de 2003, que é para ajudar os concurseiros. A gente tem milhares de servidores públicos que estão servindo em outros órgãos, que eles possam optar pelo órgão de destino ou voltar para a origem para abrir vagas para concursos. E aí, nós estamos levando agora a reunião de líderes para ver se a gente pauta essa PEC número 2. E, por último, mais uma vez, fazer um apelo aos senhores senadores que já votaram o PLS 104, 2014, lá no Senado, que votem hoje no plenário para que a gente possa deixar o paralelo ao nosso projeto que foi aprovado aqui e, lamentavelmente, que este projeto foi vetado pela Presidente Dilma. A gente não pode deixar ou manter aqui em Brasília a criação de novos municípios. Nesse instante, a gente tem o Brasil inteiro, lá em Dormentos, por exemplo, a gente tem a Cláudia e Dona Andalva com o Dino, com tanta gente. E aí, no Brasil inteiro, me cobrando, cobrando outros deputados que a gente possa derrubar o veto. Até porque esse projeto do Mozarildo, que não é bom, igual ao outro, que foi votado na Comissão de Justiça, dia 16, que será votado hoje no plenário do Senado Federal, obviamente que vai demorar, talvez, meses ou anos, como o anterior, para que a gente possa aprová-lo aqui novamente. Então, o que é que a gente tem que fazer, como os senhores deputados já declararam aqui? É derrubar o veto, até porque a nossa Presidente da República, ela vetou por uma informação que, obviamente, não era correta, de que aí iria criar despesas. Então, eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados manterá aquela posição anterior de derrubar o veto. Até porque o próprio governo não tem interesse nessa derrubada ou nessa manutenção do veto. Quanto aos senhores senadores, senhoras senadoras, fazer aqui um apelo. Observem a importância do que se acontece nos acordos. Acordos. Fizemos um acordo aqui para que esse projeto fosse aprovado. Foi vetado, mas foi vetado por uma informação que não era correta. Então, vamos apelar ao Senado para a derrubada desse veto e depois a Câmara dos Deputados. Esse é o nosso apelo. E, mais uma vez, um abraço para o Júnior Dugado. Volte lá para Pernambuco, o senhor até lá. Muito obrigado, presidente. Obrigado. E, mais uma vez, um abraço para o Júnior Dugado.